Oi! Olá! Tem alguém aí? Alguém? Será que... Não! Estou sozinha? Não! Não quero ficar sozinha nesse mundo! E aí, pessoal! Tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu estou aqui em Minecraft 1.7.10, galera, um modpack que eu achei perdido lá no Curse. E eu vou deixar o link aí na descrição. Podem ficar tranquilos. Esse modpack, como o nome já disse, é o fim do mundo! O fim do mundo, galera! Eu não joguei ainda, tá? Quando a gente entra, a gente spawna nesse lugar aqui que eu nem olhei ainda. Eu vou olhar. Eu sei que é um modpack que tem HQM, né? Que é esse mod de quests, tá? O fim do mundo! Bom, deixa eu tentar ler aqui pra vocês mais ou menos o que está escrito aqui, pra gente tentar entender qual é o objetivo desse modpack, tá bom? Era 2068. A humanidade reviveu a Terra e agora está começando a desenvolver a tecnologia. Em 2072, houve um novo desastre. Cientistas da Universidade da Evolução Cósmica finalmente lançaram o Hadron Kaleidor. Mas algo deu errado. E no centro de um buraco negro. O universo inteiro foi sugado para outra dimensão e os sobreviventes tiveram que iniciar o desenvolvimento a partir do zero. Boa sorte! Muito bem, galera! Então, bora começar aqui? Eu acredito que essa série vai ser bem curta, porque são apenas 12 quests no total, aqui tá dizendo aqui, ó. E por isso, então, vai ser bem rápido. Eu acredito que sim, né? Dependendo, né? Da dificuldade das coisas que a gente tem que conseguir aqui. Como vocês viram aí no começo, o mundo acabou e nós temos que recomeçar do zero, certo? Bom, pra isso, nós temos... O que aqui, meu Deus? Temos um livro aqui. Temos itens frames com umas terras aqui, maluco. As quatro terras. Talvez a gente precise usá-las. Temos três packs de farinha de osso aqui. Tem uma muda de carvalho e uma muda de acássia. Além de a gente começar com 16 maçãs pra nossa fomezinha. A gente nasce nesse lugar meio doido aqui. Tem um. Temos aqui três cactos. Temos uma vaquinha. Temos uma acássia aqui já crescidinha. E temos um carvalho aqui também já crescidinho. E o que mais? Temos essa porta aqui que está trancada e nós não temos acesso ao lado exterior aí, deu? Opa, tem um lugar aqui, louco. O que é isso aqui? Tem outra porta também que está trancada. Por enquanto, a gente não tem como sair. Bom, vamos começar aqui as coisas. Cadê o som dessa bagaça? Tá sem som isso aqui. Como assim? Tá sem som? O volume off? What the fuck? Como assim? Tem que pôr som nessa coisa, né? Pra gente ter som. Ó, quebrar as coisas. Ter som. Beleza. Muito bem. Então, bora aqui começar aqui. Quick start. Quick hit to show quests. Primeira quest. Century Planet. Open. Getting wood. Temos que pegar madeiras. São 16 madeiras de carvalho e 16 acássia. E aí, a gente vai ganhar as mesmas 16 madeiras de cada e ainda um reward bag, que é uma bolsa com alguma recompensa interessante. Então, bora começar aqui. Acho que a gente vai ter que matar essa arvorezinha aqui. Não tem jeito. Vamos precisar pegar as madeiras. Não temos nada. Eu não sei que mods temos aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu abrir aqui. Primeira vez. Blocos mod. Temos a E2. Blocos mod. 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 Red, Project Red Expansion, Integration, Transmission, Transportation, Simple Labels, Solar Flux, Stevie Workshop, Thermal Dynamics, Expansion and Foundation e Witchery. São mais ou menos 65, 67 mods, eu acho. E como eu já disse, vou deixar o link pra vocês baixarem aí também e jogarem junto comigo, né? Poderem dar dicas pra mim aí, pra gente continuar essa série ou minissérie, não sei como é que vai ser, certo? Então, bora fazer aqui uma crafting table, não dá pra fazer crafting, não dá pra fazer nada aqui, como assim? WTF? Como assim? Olha, não dá pra coisar madeira. É, não tem jeito, eu ia fazer uma crafting table pra fazer um machadinho pra melhorar a nossa situação, mas pelo jeito não dá. Que triste. Ai, assim não dá. Ai, viva! Muito bem. Ok, galera, voltando aqui, já consegui as 16 madeiras de carvalho e 16 madeiras de acássia. Já temos aqui tudo direitinho, vamos, vamos, vamos escolher aqui, deixa eu ver, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Bom, Clean Rewards. Ok, né? Beleza. Essa aqui, completada. Agora a gente tem que ir pra essa aqui, é isso mesmo? Graveto, preciso de quatro gravetos. Pluck the grass. É, bem que eu vi. Bem que eu vi. Eu tava fazendo assim, pra tirar a grama um pouquinho e dropou o graveto. Tenho um, um graveto só. Então, agora eu tenho que ver as dramas aqui, pra ver se eu acho mais gravetinho. E se eu não achar, o que eu vou fazer da minha vida? I don't know. Pera aí. Vamos ver se a gente ache esses gravetinhos aí, são quatro gravetinhos. Wilderness. O que seria Wilderness? Ai, meu Deus. Apareceu um negócio ali, Wilderness. Bom, graveto não veio. Eu vou ser obrigada a usar aqui. Eu já usei um pack desse bagulho aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que que veio aqui de recompensa. Nada? O que que veio de recompensa? Gente, eu não vi o que que veio de recompensa. Bom, ainda bem que não gasta muito isso aqui. Vamos lá, vai. Me dá graveto. Aê, beleza. Um graveto. Mais um graveto, beleza. Vai, vai. Só mais um, só mais um. Só mais umzinho. Só mais umzinho. Umzinho. Caraca, mas tá tenso isso aqui, hein. Tá escasso esse negócio de graveto. Também, né? Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá. Um gravetinho. Aê, consegui. Quatro gravetinhos. Vamos lá. Mais uma quest completada. Quatro gravetinhos. Vamos ver. Minha mãe mandou escolher esse daqui dessa vez. Show. Muito bem. Agora, basic sol. Bom, vamos ganhar madeira. E mais é uma dessas escolhas aqui. Tá. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Vamos guardar. Guarda, guarda, guarda. Guardar a metade aqui, porque eu não tô precisando ainda. Bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui. O que eu tenho que fazer? Basic sol. Basic sol. Vamos ver como é que faz essa pinóia. Sol. Um serrote. Bom. São dois de stick, madeira e um cacto. Beleza. Vamos pegar um cactozinho aqui. Umzinho. E... Dois de stick. Madeira. Não é isso? E cacto. Nós não temos crafting table, cara. Dois de stick. Madeira. Cacto. Não é que aqui dá pra fazer? Beleza. Então. Temos aqui. Agora vamos escolher pedregulho. Eu tô com... Meio com receio desse reward bag. Tá meio bugado. Vamos pegar pedregulho. Pedregulho. Vamos pegar pedregulho. Porque a gente não tem pedra por aqui. Então vamos lá. Beleza. Mais uma quest completa. Muito bem. Muito bem. Qual é a próxima? Hurry. Now it is... Possible to saw board. Ah. Agora nós podemos cortar madeira. Muito bem. Rewards. Um balde. E esse reward bag eu tô com medo. Precisamos de tábuas de carvalho. Bom. Eu acredito que agora a gente pode cortar madeira. É isso? A gente pode cortar madeira? É. Como é que a gente corta madeira aqui com essa bagaça, mano? Será que é assim? Eu nunca usei isso aqui não, cara. Nunca usei. Como a gente faz forge microblocks? Isso aqui tá meio bugado, cara. Isso aqui tinha que dar madeira pra mim. É assim? É assim? Laje. Assim? Ah. É assim madeira. Muito bem. Agora eu aprendi. Eu nunca tinha usado esse mod, gente. Sério. Ford microblocks. Nunca mesmo. Vamos ver aqui. Precisamos de 16. 16. Então, pelo jeito, a gente vai ter que trabalhar direto aqui nesse negócio aqui, né? Não, é aqui. É aqui. 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 Pronto. Já temos suficiente pra nossa quest. E vamos pegar um balde. Beleza. Vamos lá pra mais umazinha aqui. Vamos ver o que a gente pode... A gente pode ir pra cá, pra cá, pra cá. A gente pode escolher. Vamos ver. Uma crafting table, workstation, uma casa de trabalho. E vai ganhar um balzinho. Tá. Ok, então. Isso é fácil. Isso é fácil. Será que agora a gente sabe que a gente pode fazer... Não pode? What the fuck is this? Como assim? Tinha que dar. Por que que não faz? Por que? Por que não? Ah, tá vendo só? O negócio é assim, cara. Olha só. Tem ciência aqui. Fiz uma bancada de trabalho. Esse é o serrote. Maneiro. Beleza. Temos uma bancada de trabalho. E agora a gente pode fazer as coisas, eu acho. Não, não pode. Não acredito. Eu vou ter que trabalhar com essa bagaça aqui mesmo. Eita, nós. Peraí, eu tinha sticks. Eu tenho sticks. Nossa, que bagulho louco, mano. Ok, vamos que vamos, galera. Vamos tentar fazer esse botão aqui agora. Tá? Pelo que eu... Deu pra reparar, né? Esse modpack, ele modifica tudo. Então, tá tudo modificado. Então, eu tenho que sempre me guiar por aqui. Pelos... É... Pelo Ney, né? Senão, eu não vou conseguir fazer nada. Tudo modificado. Então, eu já vim aqui. Já verifiquei aqui como é que faz o botão. E é o serrote sempre no meio. E... Madeira. Aqui. Ops. Aqui. Pena que faz muito botão, hein? Tá louco. Bom, mas já temos aqui o botão. Certo? Nossa recompensa isso aqui. Pra que eu quero uma rocha matriz, cara? Um arbusto morto. Agora, esse aqui eu tô em dúvida, cara. Sério. Eu não vou ter como quebrar se eu colocar essa rocha matriz. E agora, hein? Boa pergunta. Eu não sei o que fazer. Bom. O que que eu vou fazer, gente? Uma placa de pressão. Então, vamos ver aqui. Deixa lá a recompensa por enquanto. Placa de pressão. Olha só. É um botão e pedra. Um, dois, três, quatro, cinco pedras. Cara, sorte que eu peguei cinco pedras de recompensa, cara. Eu tô vendo que eu tive muita sorte. Muita sorte. Porque realmente eu iria precisar mesmo. Então, temos uma placa de pressão. Cara, tô achando o seguinte. Eu tô achando o seguinte, cara. Essa pinóide, essa picareta aqui, ela não vai ser feita da forma que a gente tá acostumado, tá? Então, é picareta, picareta, picareta. Ela é feita assim, olha. Com stick, terra, duas tábuas de carvalho e linha. Mas nós não temos linha. Mas agora nós temos uma placa de pressão, certo? E a gente já pode pensar em sair lá fora. Tentar matar uma aranha, talvez, que deve spawnar por lá. E aí a gente vai conseguir, finalmente, fazer a tal da picareta e minerar pedra que tem lá fora. Bastante pedra, certo? Já vamos poder minerar pedra. E assim, a gente vai conseguir dar sequência nas nossas quests, né? Bom, mas isso vai ficar pro próximo episódio, galera. Porque eu estou vendo que eu tenho que reaprender o Minecraft usando esse Forge Micro Blocks aí que eu nunca usei na minha vida. Mas vai ser interessante pra mim. Muito interessante mesmo, tá? Bom, se vocês estão curtindo aí, se vocês gostaram da série. Gostaram do vídeo, no caso, né? Na série, não. Do vídeo. E quiserem que eu continue. Eu tô ouvindo um barulho estranho, hein? Tô ouvindo um barulho muito estranho. Tá vindo lá de fora. Já tô com medo. Mas eu tô bem curiosa. Tô bem curiosa em saber o que tem lá fora, cara. Tô muito curiosa. Bom, como eu tava dizendo, se vocês curtiram, não esquece de deixar um like maroto. Faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!